A melhor coisa para quem quer começar a trabalhar com laço é pensar três coisinhas aqui. Vou fazer laço porque eu quero ter um negócio, eu quero vender, eu estou precisando, eu tenho que montar alguma coisa, eu estou desempregada, tenho que correr atrás, então vou começar a fazer laço. É uma opção que as pessoas às vezes começam a casa disso. Segunda coisa, oportunidade. Ah, que na minha cidade tem poucas, as artesãs que tem, faz de um jeito, faz legal, faz diferente, assim, assado, então vou começar a fazer, fazer uma coisa diferenciada. E tem aquelas pessoas que descobrem uma paixão, que começam a fazer em casa para os filhos, para as filhas, para as sobrinhas, para as afilhadas, e nasce uma paixão. Qual que vocês acham que dá mais certo? Aquela pessoa que faz um desespero ali, que está precisando de alguma coisa? Aquela pessoa que enxerga uma oportunidade? Ou aquela que começa simplesmente por amor ali, e por paixão a fazer laço? Geralmente, quem começa a ir por necessidade, as pressas para abrir o negócio que está precisando, geralmente não pensa muito, faz muito por impulso. E isso tende a dar errado. Tende a ficar um tempo, e geralmente as pessoas acham que abrir um negócio, começar a fazer, vai vir dinheiro rapidinho, vai resolver o problema. E não é assim. Qualquer comércio, qualquer coisa que vocês forem fazer, requer um tempo, requer conhecimento, muita dedicação, e uma espera aí, que tem que esperar um pouquinho para ter um retorno. Então, assim, se vocês querem começar, compra uma fita, compra uma cola, faz pouquinha coisa ali em casa, divulga para alguém conhecido, vai aos pouquinhos. Se você tem habilidade, quer começar porque viu que as pessoas fazem, não fazem um estilo de laço aqui na sua cidade, vai para o YouTube, gente. O YouTube tem muito vídeo. Eu mesmo gravo vídeo no YouTube, muita gente faz. Eu aprendi muita coisa no YouTube, muita coisa mesmo. Outras eu busquei fora, pesquisei. Material mesmo, que eu abri a cabeça com material demais. Então, às vezes, eu vejo uma oportunidade de negócio, mas não sabe comprar fitas. Que tipo de fitas que fica bacana? Então, é bom vocês sempre pensarem um pouquinho antes de abrir qualquer negócio. Mesmo que você veja uma oportunidade boa, mas se não for com cautela, não estudar um pouquinho sobre aquilo ali, às vezes vai dar errado. E quem começa com paixão, geralmente começa de um a um em casa, aos pouquinhos vai se descobrindo. E quando você faz o que gosta, gente, parece que isso cresce, né? Que encanta as pessoas. Quando você passa a sua história, é, ah, eu comecei a fazer laço porque eu tenho três filhas, no meu caso. Eu passei a primeira filha sem fazer laço, a segunda, na terceira que eu descobri essa paixão. E hoje eu faço por paixão mesmo, que eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu gosto de ensinar, gosto de passar. Então, assim, então, sempre que você for pensar em qualquer coisa, não só ni laço, mas qualquer tipo de negócio, pare e pense. É por necessidade? É por oportunidade que eu estou vendo? Ou é por paixão? E analise as três opções. Vê o que daria certo pra você, o que dá certo na sua região, o que encaixaria com o seu tempo, né? Se eu tente fazer alguma coisa que dá pra você aproveitar a sua família. Então, assim, analise as três coisas, pense com carinho o que dá certo, tá bom? Tchau. Tchau.